Meu ar Sempre a minha inspiração E toda vez que eu me lembro É como no primeiro dia Mas se o amor não for pra sempre Vou me afogar em lágrimas tão frias Meu ar, meu sol, meu céu, meu mar Estou esperando o seu sinal Você é a luz do meu olhar Pra sempre a minha inspiração Alguém contou que eu estava triste Então você chegou sem medo Agora estou no paraíso Só sei que o seu amor salvou o meu fim Meu ar, meu sol, meu céu, meu mar Estou esperando o seu sinal Você é a luz do meu olhar Pra sempre a minha inspiração Meu ar, meu ar, meu sol, meu céu, meu mar Estou esperando o seu sinal Estou esperando o seu sinal Meu ar, meu ar, meu ar Meu ar, meu sol, meu céu, meu mar Estou esperando o meu olhar Estou esperando o seu sinal Estou esperando o seu sinal Estou esperando o seu sinal É a luz do meu olhar Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.